Olá, está no ar Sala de Corte, o programa do audiovisual, comunicação e novas mídias da TV Brasil Pantanal, sempre com abordagens para quem gosta de fazer e assistir cinema, televisão e internet. Aqui com a gente, Adão Matias, nosso diretor de TV. O que você separou para a gente ver aí do baú aí, Adão? Lúcio, eu peguei um vídeo do Marçal de Souza, um vídeo bem antigo, acho que é o único vídeo que tem dele. Com imagens dele mesmo, né? Com imagens dele e a gente vai ver isso aí. Ok, também está aqui Alexandre Kempfer, nosso editor. Que site você separou para a gente, Alexandre? A dica de hoje é o canal do YouTube Tenho Dito, do Denis Feliz. Aqui também, Guilherme Fico, nosso técnico de áudio. Qual clipe nós vamos assistir? Lu, a gente vai ver um clipe de muita atitude da banda Curimba. Ok, e nós temos ainda no programa de hoje o trabalho de ator do Kleber Dias e temos também um VT preparado por alunos da comunicação e publicidade lá da Estácio de Sá. Eles prepararam uma surpresa aí para o dia dos namorados. E vocês estão vendo as imagens aqui dos nossos companheiros, Juarez Xavier e do Márcio Abreu. E aqui no estúdio com a gente, Marinette Pinheiro, jornalista, escritora, cineasta. Você está produzindo agora, né? Um documentário sobre a vida da Adelinha. É. Como que está a produção, Marinette? É, a gente está filmando A Dama do Rasqueado, o nome do filme, com o apoio do FIC. E a gente está em processo de produção. Como é um documentário, ele está sendo construído no processo. Então, a gente está, ao mesmo tempo que está editando o material que já foi filmado, que a gente está filmando desde dezembro, a gente ainda está coletando material sobre a vida dela. O que vai ter de novidade aí sobre essa Dama do Rasqueado? É, eu acho que a Adelinha tem um papel muito importante na construção da música no Mato Grosso do Sul, né? Então, a gente está trabalhando esse documentário nesse sentido. Ela é a Dama que conduz essa história da música. Então, a gente está procurando material de arquivo raro para colocar nesse filme. E vai ter quantos minutos o filme? 52 minutos. É o para a televisão, assim, o formato. Isso, é um formato para a televisão. E vocês estão gravando com o que equipamento? Como que está a equipe? Então, a gente, a equipe, o Elton é o nosso fotógrafo que acompanha a gente. A gente, geralmente, usa três, quatro câmeras para a captação das imagens. A gente tem o Jerry, que é o produtor e ajuda na questão da direção musical do filme, né? Que dá esse apoio na construção de um filme que seja também muito musical, né? Então, o Jerry Spindola trabalha com a gente também. E aí tem outros membros da equipe que já estão nesse processo, como o Israel, que já está no processo de edição, que a gente já está vendo o material. Marinete, eu vou te chamar agora para assistir com a gente um VT preparado por alunos lá da Estácio, de publicidade. Eles prepararam uma surpresa para o Dia dos Namorados. Roda aí o VT, Alexandre. A ideia do vídeo surgiu quando alguns alunos de publicidade e propaganda da Estácio quiseram fazer algo diferente para o Dia dos Namorados. Nós tivemos a ideia de surpreender as pessoas, pegar casais que um lado da relação, às vezes, há muito tempo, não fazia algo para o outro. Então, nós pegamos o menos romântico para se declarar para o mais romântico. Foi muito bom que nós vimos pessoas não somente se surpreendendo, mas também a história delas batendo com isso. Muitas pessoas se emocionaram, muitas pessoas compartilharam o vídeo. O professor Tiago, ele editou, ele dirigiu o vídeo. Eu fiz a parte de produção junto com alguns alunos também. Foi Aline Ferreira, Yasmin Soares, Fábio dos Santos e o Miller Batista. E nós contamos com toda a ajuda dos professores da Estácio. Espero que vocês gostem do vídeo e compartilhem com seus amigos. Meu nome é João e eu estou junto com a minha esposa. Ela vai completar três anos agora, dia 24 de setembro. Meu nome é Márcio e eu estou com o Luiz César há um ano e três meses. Meu nome é Guilherme, o nome da minha namorada é Rebeca. A gente vai completar um ano de namoro um pouquinho depois dos dias dos namorados. Eu sempre fui romântico e isso não é do sangue mesmo, não tem como. Eu sou romântico mesmo. Porque o homem, é difícil o homem romântico. O mais romântico da relação acho que sou eu, eu sou manteiga derretida, sou o que mais me sensibiliza com as coisas. Ela é meio durona, ela se faz de turrona e tal. Eu sou o Joãozinho e estou aqui para fazer uma declaração para a minha princesa, uma pessoa muito especial na minha vida. Não sei se você... Oi, amor. Desde que eu te vi, eu queria, eu te quis, vai ter que falar. É, só vim aqui para falar que eu te amo e meu celular está tocando. Oi, hoje eu estou aqui para te dizer que você é importante para mim. Se você quer fazer uma declaração de amor para quem você ama, é mais ou menos assim. Oi, lindeza. Faz dois anos que a gente se conhece e nesses dois anos a gente pode falar que a gente já passou por muita coisa junto, né? Muitas coisas aconteceram, coisas boas, viagem maravilhosa. Uma pessoa muito especial na minha vida, que Deus colocou no meu caminho, que só tem me feito muito feliz, tem me feito uma pessoa melhor. Vejo que você não é uma coisa passageira para mim, mas é uma coisa que é para a vida toda. É muito bom estar com você. Eu te amo, viu? Você é o meu pôr-de-seguro. Obrigada por você existir. Eu queria te pedir para você continuar sendo essa mulher especial e te dizer o quanto eu te amo. Um beijo, amor. E eu amo, amo, amo você por vida toda. E eu amo, amo você. Hoje o mundo está vazio de relacionamento, de amor, de compromisso, de companheiria. São coisas que hoje em dia eu estou precisando, né? Ir fundo mesmo no relacionamento, no amor que você tem pela pessoa e poder falar e expressar isso é muito bom. A vida de um casal é assim. Se você quer surpreender, se você ama, se você tem que se dedicar, dizer para a pessoa todos os dias o quanto você a ama, o quanto ela é especial para você e não deixar essa chama apagar. A Val Reis, nossa parceira aqui do Sala de Corte, hoje vai falar sobre as páginas mais visitadas do Facebook no mês de junho aqui em Campo Grande. Solta o VT, Alexandre. Você sabe qual é a fanpage de Campo Grande mais curtida no Facebook? A Eros Interativa, uma empresa que trabalha, que atua com redes sociais, ela faz um levantamento mensal sobre todas as empresas, as páginas do Facebook aqui de Campo Grande e faz um ranking, o top 15 dessas páginas. A página mais curtida de Campo Grande hoje no Facebook é a página da dupla sertaneja Henrique Diego, com quase 2 milhões de likes. Em segundo lugar, vem a Nita Online. A Nita Online tem quase 700 mil likes no Facebook, a página delas. Eles já vêm trabalhando em redes sociais há um bom tempo, mesmo antes do Facebook, na época do Twitter. Em terceiro lugar, o e-commerce Brasil Cowboy. Eles trabalham com moda, country, bota, camisa. Eles estão com 576 mil likes no Facebook. Em quarto lugar, o Palpite de Luxo, que é um blog das meninas aqui de Campo Grande, que fala sobre moda, comida. O Palpite de Luxo está com hoje 436 mil curtidas na página deles, no Facebook. O Portal Educação vem em quinto lugar com 307 mil likes. Em sexto lugar, vem o Correio do Estado, que hoje está com 280 mil likes. Em sétimo, o Notícia do Povo. O Notícia do Povo, ele trabalha com humor, então ele posta notícias fakes, deboche. E o pessoal curte muito e compartilha. Então, o Notícia do Povo hoje está com quase 270 mil likes no Facebook. O Media Max aparece em oitavo lugar, com 230 mil curtidas. Em nono lugar, vem o Campo Grande News, com 157 mil likes. E em décimo lugar, a revista UFO, que trata de ufologia. A revista UFO está com 156 mil likes, ela atua nacionalmente, mas é nossa aqui de Campo Grande. Se você quiser acompanhar toda a listagem, esse mês foram 231 páginas ranqueadas, é só acessar o endereço www.eresinterativa.com.br. Por essa semana é só. A semana que vem a gente volta falando sobre o ranking político, como anda o marketing político nas redes sociais aqui em Campo Grande. Antes do intervalo, vamos ver o que o Adão Matias separou para a gente no quadro Memórias da TV. Lu, hoje eu preparei um documentário que a gente tinha, um quadro aqui chamado TV Memória, sobre Marçal de Souza. Índio Guarani, Marçal de Souza morreu aos 59 anos. Ele era conhecido também pelo nome indígena de Tupã Rai. Deixou mulher e filhos em Dourados, mas morava ultimamente em Antônio João. Deixou também toda uma luta, até certo ponto em glória, em favor de todos os índios de seu estado. Marçal chegou a falar na ONU, representando todas as nações indígenas brasileiras. Foi orador em nome de seus irmãos índios, durante a visita do Papa João Paulo II a Manaus. Nesses últimos dias, estava em conflito com capatazes da fazenda Serra Braba. Tido como porta-voz de todas as comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul, era apontado como o mais provável sucessor do cacique Mário Juruna. Num discurso que fez em abril de 1980, durante o primeiro seminário sumatogrossense de estudos indigenistas realizado em Campo Grande, denunciou o assassinato de vários caciques. Quando a terra dos índios, lá em Antônio João, não está definido, o índio não tem nada lá. Não é que eu não tenha levado já o conhecimento da FUNAI, já o presidente da FUNAI, que já desceu lá, há três, quatro anos atrás. Procurou ver em novo e procurar solucionar a situação daqueles índios. E até hoje nada vem e continuamos, eu lá, continuamos sendo ameaçados por um branco, de despejo e de ser expulso com aqueles remanescentes que aí no ar, que, por tecnologias, estão ocupando a zona urbana de uma vila que é pertence à municipalidade de Antônio João. Mas fica aqui, o meu brito, o meu clamor, por um povo sofrido. Imagens raríssimas, o Adão diz que está com medo, né? Porque até hoje as pessoas não foram condenadas, mas Marçal de Souza, um dos grandes líderes de Mato Grosso do Sul. E hoje aqui no estúdio com a gente, Marinette Pinheiro. Você estudou na Escola Internacional de Cuba, né? Como que foi essa experiência, Marinette? Eu estive três anos em Cuba, estudando cinema, me formei em direção de documentário e foi, eu acho que, os três melhores anos da minha vida. Foi uma experiência maravilhosa. A Escola de Cinema, ela seleciona 40 pessoas no mundo por ano para estudar. E a gente é uma imersão completa no mundo do cinema, assim. Então a gente teve aulas com grandes realizadores. Não eram só professores cubanos, eram professores de todo mundo. Então a gente aprendeu a realizar desde a revelação da película até as últimas câmeras digitais. E você produziu algum material lá? Eu produzi vários exercícios dentro da escola e como a minha especialização era direção, então eu fui diretora de vários filmes. E aí, entre eles, Uma Dilma para Mar, que é um documentário sobre por que os cubanos buscam estrangeiras para casar, que era uma lógica de possibilidade de sair do país. E um outro filme é Pantio Pistola, que é um homem que vive no monte, onde chegou o Che Guevara e o Fidel Castro, na região da Serra Maestra. Então eles chegaram naquela região e ali houve de verdade uma reforma agrária. Então essa pessoa, que é conhecida como Pantio Pistola, ele guarda armas do triunfo da Revolução até hoje e acredita que com essas armas ele pode defender o país de uma possível invasão norte-americana. E se tivesse alguém interessado lá, como é que a pessoa pode se inscrever? A escola faz uma seletiva anualmente. E geralmente são cinco brasileiros selecionados por ano para ir para a escola. Então ela aplica uma prova no Brasil, em Mato Grosso do Sul, 2009 foi o primeiro ano que houve essa seletiva. E todos os anos são selecionados alunos para ingressar na escola. E assim, o perfil que a escola quer não são pessoas que já tenham experiências com cinema, porque essas pessoas vão aprender cinema lá. O que a escola busca são pessoas com experiência de vida, pessoas que podem fazer algo mais com o cinema. E o nosso cinema está numa fase muito boa, com muitas produções, e isso é bom porque abre um campo de trabalho para os atores. Hoje nós vamos conhecer o trabalho do Kleber Dias, que está atuando em diversas produções aqui de Campo Grande. Sou o Kleber Dias, sou radialista e ator. O meu trabalho como ator começa no teatro. O teatro como arte e educação. A gente trabalhava muito em empresas, dando treinamentos, ocupando qualquer espaço. E de uns tempos para cá tem surgido alguns convites para trabalhar no cinema também, aqui na nossa cidade. Esse do Sul é do diretor Fábio Flecha. Esse foi um filme que teve um destaque muito grande, até porque a gente usou muito a internet para divulgar esse filme. Ele conta aquele velho conflito que as pessoas que vêm de fora do estado confundem o nosso estado, Mato Grosso do Sul, com Mato Grosso. Pô, eu venho aqui no Mato Grosso, velho. Negócio está contigo, mano. É melhor das intenções. Isso é me ver com palhaçada. Do Sul. Que Mato Grosso. Do Sul. E eu faço um corintiano, apesar de nem ligar muito para futebol, mas eu faço um corintiano. Então, logo quando o filme foi para a internet, muita gente assistiu, o pessoal me chamava, ô corintiano, ô corintiano. Como as pessoas, né? Ligam muito o ator ao personagem. Então, eu gostei muito, porque essa questão da troca do nome, eu também fico muito incomodado quando trocam. Até quando uma pessoa fala que é a mesma coisa, que não liga, eu passo a trocar o nome da pessoa. Daí ela começa a sentir mais ou menos esse problema que a gente sente quando troca o nome do estado, né? Então, Do Sul, acho que foi o filme que teve maior relevância na minha carreira como ator de cinema. Sabe, eu sempre achei vocês, lá da Barra Fuga, Segunda, Parque Antártica, muito engraçado. Você está maluco, velho? Você está louco, mano? Aqui é corintiano, mano. Aqui é corintiano, Timão, brother. Porra, Parque Antártica é Palmeira, bando de poço, puta, puta, malucão. Grande Kleber. E nós vamos receber do Sul, Mato Grosso do Sul, em breve aqui no Sala de Corte. E agora vamos ver o que o Alexandre Kempfer separou para a gente hoje. Bom, a nossa dica de hoje é o canal do YouTube Tenho Dito, do Denis Feliz. Ele é ilustrador e resolveu passar algumas dicas legais para profissionais ou curiosos nesse canal dele. Vamos assistir. Olá, pessoal. Eu sou o Denis Feliz. Trabalho como ilustrador e faço vídeos para a internet. Eu, durante todo o meu trabalho como ilustrador, eu aprendi muito na internet. Apesar de ter feito a faculdade tradicional de artes, eu aprendi muito na internet. E chegou um momento que eu aprendi um pouco mais e eu achei que era hora de devolver um pouco de conteúdo para a internet também. E eu comecei a desenvolver vídeos e eu comecei a ligar a câmera e contar como se faz uma aquarela, uma letra em 3D, como você usa o iPad para fazer pintura, então como defender o seu trabalho na internet, de pirataria, essas coisas. Então eu fiz uma sériezinha de vídeos num canal que chama Canal Tenho Dito. A aquarela, o resultado que a gente vê principais é a transparência e as aguadas que a gente consegue fazer com a aquarela. A primeira coisa que eu tentei, e a mais barata até, foi o lápis aquarelável. Fiz bastante coisa, experimentei bastante. O lápis aquarelável tem de várias marcas, de vários tipos, né? Eu comprei um Faber-Castell simples, primeiro, e eu desenhava, e depois ele vem com um pincelzinho simples, e depois eu passava com água e dava uma guarda legal até. Só que ficava muito do traço, sabe? Do lápis, no fundo da aquarela. O que eu comecei a fazer? Eu riscava num papel, bastante com o lápis, aí em outro papel eu fazia o desenho, e só ia com a água nesse outro lugar onde eu desenhei, onde eu passei a tinta, e vinha só com a tinta no desenho. E eu ensino essas coisas, né? De uma forma bem divertida, né? Diferente do tradicional, bem baseado na linguagem de internet mesmo, com brincadeiras e conteúdo. E é isso aí. Quem gostou, dá um curtir aí no Facebook, entre em contato, eu estou sempre à disposição, pelo Twitter, pelo próprio canal aqui, pelo meu blog. Quem tiver com dúvida, quem quiser dar alguma sugestão, quiser somar em cima, falando de perspectiva e ponto de fuga, ou de qualquer outro vídeo que eu já tenha feito, está aqui o canal, que é para todo mundo crescer junto e fazer um trabalho bacana. Certo! Marinete, você já lançou dois livros sobre cinema, está preparando um terceiro, com anos de pesquisa, né? Hoje, cinema só dentro dos shoppings, mas a realidade já foi bem diferente, né? É, eu tive uma surpresa quando eu comecei a pesquisar, porque eu tinha essa realidade de um cinema de rua e os outros cinemas no shopping. E quando eu comecei a entrevistar as pessoas, que meu trabalho é tudo baseado em depoimentos das pessoas, eu descobri que o cinema cheguei em Campo Grande em 1910. E aí a gente tem uma série de salas de cinema de rua e o cinema era o ponto de encontro das pessoas. Então, assim, hoje o que a gente tem como bar para ir era o cinema, né? Então, assim, eu faço um resgate histórico primeiro de Campo Grande, no primeiro livro, e depois do Mato Grosso do Sul, que eu viajo várias cidades, inclusive Corumbá, que chegou antes de Campo Grande, porque Corumbá chega com a abertura do Rio Paraguai para navegação, chega em 1903. E depois começa a adentrar aqui da UANA até chegar a Campo Grande, a primeira exibição cinematográfica. E, Marinete, o Adão Matias aqui é personagem do seu livro? É, ele é personagem do meu primeiro livro, né, Adão, que conta a história quando ele trabalhava como lanterninha. Oi, eu trabalhei no Santa Helena, trabalhei no Alhambra, Rialto, Cine Praça, Cine Center, Autocine também eu trabalhei, só que aí já era como operador cinematográfico. E eu vi a decadência do cinema. Eu vi, quando entrou o videocassete, eu vi a decadência, e aí demorou muito para voltar o cinema a Campo Grande. Graças a Deus, agora tem várias salas, né? Não é, não tem o mesmo glamour que tinha de realmente, mas está indo. É, a gente tem esse fenômeno do fim das salas de cinema no mundo inteiro, né? Porque 50 chega a televisão, 70 ela começa a se popularizar, e aí, a partir daí, a gente começa a perder o público de cinema. Depois vem o videocassete, depois vem o DVD, e hoje é a internet, né? Que tira essa facilidade e tira as pessoas das salas de cinema. Mas eu, assim, sou realizadora, então acho que tem um encantamento muito grande a tela grande, né? A tela grande é outra, para as pessoas que tem muita gente ainda que não conhece, nunca vi um filme numa sala de cinema, e a gente teve isso comprovado no festival Fé Cine e Vídeo, o ano passado, que muitas pessoas entraram no cinema pela primeira vez naquela ocasião. É um mundo novo, né? E aí, também, a necessidade de projetos como o festival, né? Que era a entrada gratuita para as pessoas no cinema, tem o Rota Cine e MS que também leva cinema às comunidades, também faltam esses projetos também que facilitam o contato das pessoas que não têm a essas produções principalmente realizadas aqui. Bom, Guilherme Fico, o que nós vamos assistir hoje do clipe? Então, Lu, hoje eu separei um clipe de uma banda que já está extinta, né? E esse clipe, a música chama Samba Loco, né? Nós temos duas versões dessa música, né? Como o clipe, as duas, elas são quase iguais, assim, só que, né, eles evoluíram, né? Na segunda versão e nós vamos conferir essa e ele é feito todo em reverse. Então, por isso, eu achei muita atitude do diretor e roteirista do Léo Coutinho, né? E a fotografia ficou pelo Maurício Copetti e é muito legal o clipe. Bom, antes da gente assistir o clipe, eu quero agradecer a presença da Marinette Pinheiro, agradecer toda a galera aqui do Sala de Corte e vocês podem curtir a nossa fanpage. O endereço é www.facebook.com barra saladecortetv. Semana que vem tem mais. Tchauzão! Olha o samba louco, que chegou tomando conta do lugar e a espinha arrepiou E não adianta, cara feia Assim você vai se enrolar Então que seja com essa nega Que eu sei que pra sua surpresa Isso é samba Olha o samba louco, que chegou Tomando conta do lugar E a espinha arrepiou E não adianta, cara feia Assim você vai se enrolar Então que seja com essa nega Que eu sei que pra sua surpresa Isso é samba Pega, pega, nega Chega, nega Pega, pega, nega Chega, nega É sorriso de mulher Motivo pra cantar Alegrias É Sorriso de mulher Motivo pra cantar Quer saber Olha o samba louco, que chegou Tomando conta do lugar E a espinha arrepiou E não adianta, cara feia Assim você vai se enrolar Então que seja com essa nega Que eu sei que pra sua surpresa Isso é samba Isso é samba, meu bem Você quer samba, neném Isso é samba também Foi